É de uma leveza tão grande, né, Alex? Ela é muito criativa, Joelma, ela participa de todo o processo, né? Olha que lindo, ó. É muito lindo. Foi linda de rosa ali, hein, Joelma? E ela vendo, gente, o amor acontecendo. Acontecendo mesmo. Olha, uma história incrível, olha. Você já sabia, pá? Opa! E aí, Joelma, eu quero ir. Tem dois selinhos. Tem um selinho. Aí vi dois. Opa, olha, caindo. Não, a cena foi dois, foi. Foram dois. Confesso que fiquei nervosa, fazia muito tempo que eu não beijava. Cátia, para tudo. O quê? É verdade, três anos e meio sem beijar na boca? Três anos e meio sem beijar. Mas foi um beijo. Na primeira hora que beijou, por que que foi só selinho? Agora fica exigente demais, viu, gente? Você está certa. A média, né? Você está certa. Era a média pra cima. O nível tem que ser esse. Tem, tem que ser da linha pra mais. O nível tem que ser esse agora. A barrafa está alta. Mas, Joelma, quero saber o seguinte, foi beijo técnico? Ou foi, assim, um beijo de verdade? Não, foi um beijo técnico. Meu amigo falou assim, ah, tinha que ser eu pra dar esse beijo. Porque esse beijo aí eu dou na minha mãe. Mas o que que é beijo técnico? Você nem, você fez só assim, ó. Um biquinho? Um biquinho. Foi só assim. Como é? Mostra pra mim. É, técnico, pode mais. É, gente, é beijo técnico. O trabalho nunca acaba. Você pode ter gravado. Ele ficou ficando vermelho. Ele está confusado. Ah, é. Você tem namorada? Tui tem namorada. Ah! Dá que ciúmes. Você tem namoro sério pra casar? É. Como é o nome da namorada? Vou dizer que é. Como é o nome da sua namorada? Natália. Natália, meu amor! Então, deixa eu já começar. Não, deixa eu já pedir desculpa. Desculpa, Natália, por qualquer coisa. Amor, vai passar, viu? Foi só trabalho. Declaração de amor para a Natália. Já vai acabar, Natália. Calma. A Natália vai me matar que eu pedi um beijo ao vivo. Vai matar. Vai matar. Não, é melhor não dar beijo ao vivo. Você nem errou o beijo no clipe? Não, errei, não. Gente, por que não errou o beijo no clipe, Cato? É, eu acho que vou fazer de novo. Não ficou tão bom. Podia ficar melhor. Mãos lençóis, meu amor. Ela está num lindo lençol. Mil fios, é gente. Ela é linda. Está linda. Ela é criativa, hein? Não, criativa, minha filha. Eu vou te falar que aqui nesse povo aqui, o que não falta é criatividade. Dá mais para essas coisas. É, a gente é animadinho, Joelma. Eu estou vendo. A Natália, a Natália é... Agora a Tátia. Fala da Natália. Não, eu ia falar que a Natália, essa grande mulher de sorte... A Tátia tem que ter certeza de a gente falar... Está com delay. Desculpa. A mulher de sorte é a Natália, tá? Ah, Natália. Agora, e o trabalho novo de Joelma? A Natália. Não, eu ia falar...